Alô, meu irmão, graça e paz. Socorro de Emergência, parte 2 De certo modo, a opulência nos fracos morais torna-os ávaros, indiferentes, soberbos, assim como a miséria os faz agressivos, impiedosos, violentos ou mesmo perversos. Nos indivíduos moralmente fortes, uma como outra circunstância, não lhes altera a conduta, conforme expressou o apóstolo Paulo. Abre aspas, sei estar abatido, sei também ter abundância, em toda a maneira, em todas as coisas, estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer o necessário. Fecha aspas. Filipenses, capítulo 4, versículo 12 Alguém que alcança esse nível de equilíbrio é imbatível. Qual ocorreu com o incomparável servidor de Jesus, que permaneceu sempre o mesmo, desde que se conscientizou da responsabilidade que lhe cumpria realizar, como divulgador e exemplo do Evangelho. No exercício da mediunidade iluminada pelo Espiritismo, a renúncia aos destaques, as glórias humanas, a humildade natural espontânea, a ação do bem, a gratuidade dos seus serviços, a honradez e seriedade moral, constituem características essenciais ao bom servidor. Convidado, médium, a auto-reparação, a auto-iluminação, a sua meta, não são os bens que deixam a desencarnar, mas os valores íntimos que sempre conduzirá. Enganam-se todos aqueles que fazem o contrário ou estimulam, apoiam a insensatez, a ambição, a vaidade dos médiums, tornando-se-lhes verdadeiros inimigos do crescimento. Do crescimento espiritual e moral, mesmo que seu desejo seja outro. Não fazemos apologia do sofrimento, no entanto, não podemos igualmente ignorar os benefícios que ele proporciona, quando compreendido e enfrentado com elevação, com sentimentos nobres. Na conversação que mantivemos com o Fernando, a respeito de Davi em perigo, o amigo relatou-me as dificuldades morais em que o mesmo se encontrava. A par da cilada que estava sendo urgida para pôr fim ao seu ministério, criando uma situação embaraçosa para os seus amigos e, de certo modo, canhestra para o bom nome do Espiritismo. Como, porém, os escândalos são de breve duração, logo sucedido por outros, e a memória terrestre é curta, os danos que um insucesso trágico pudesse causar não seriam de grande monta. Utilizando-se da psicosfera da casa espírita, o irmão Ernesto e o Dr. Herman pretendiam trazê-lo, ainda naquela madrugada, para um diálogo oportuno e sério, como última tentativa para despertá-lo. Após o que, por livre opção, caso não aceitasse, os alvitres ficariam entregues a si próprio. Para a consumação do plano, nosso mentor iria consultar o diretor da instituição, o irmão Vicente, pedindo-lhe licença para usar as instalações físicas e espirituais do recinto, dedicado aos labores mediúnicos, em face das suas defesas contra quaisquer agressões, porventura premeditadas. Para o projeto que fora proposto pelo irmão Ernesto, guia espiritual de Davi, as providências estavam em curso, com cuidados especiais. Pude perceber no companheiro, que narrou a próxima programação inusitada, uma preocupação no ar. Pois sabia da complexidade do caso, por envolver interesses do chefe mongol, desejoso desarticular as elevadas tarefas de libertação que cabem ao espiritismo, em relação às criaturas humanas, influenciando a sociedade do futuro na sua grande transformação, quando o planeta passará à condição de mundo de regeneração. Os espíritos que o habitarão nessa oportunidade já não serão inferiores, por haverem superado os instintos mais grosseiros e as paixões vies. Contra essa fatalidade evolutiva, se obstinam ainda os espíritos perversos, exploradores das energias dos homens, que permanecem vinculados aos prazeres aos selvajados, em vampirismos cruéis, caracterizando a dualidade do bem e do mal, sempre em luta. Ora, o mal são os estados primitivos que conspiram contra a libertação do ser, os quais, não tendo existência real, são, portanto, de duração efêmera, porque Deus é o bem infinito. Todavia, esse combate constitui meta prioritária da ignorância, que predomina nas consciências obscurecidas, adormecidas para as altas percepções das finalidades essenciais da vida. Quando o doutor Carneiro nos convidou para seguirmos a sala das atividades mediúnicas, o relógio assinalava duas horas e vinte minutos, estando a reunião programada para daí a dez minutos. Diversos trabalhadores de nosso plano encontravam-se apostos, circunspectos, embora tranquilos. É que a confiança irrestrita em Deus convida a harmonia, mas também a responsabilidade. Enquanto aguardávamos a chegada dos participantes da atividade em pauta, Fernando acercou-se-me e gentilmente entreteceu considerações valiosas. Quando as criaturas encarnadas esclareceu, buscarem sintonizar conscientemente com as esferas superiores da vida, muitos dos problemas que as angustiam serão solucionados, porquanto, ao retornarem ao corpo físico, após a comunicação com seus guias e protetores durante o sono, guardarão lucidez da convivência e das instruções que receberam. Normalmente, mesmo entre aqueles que se dedicam aos estudos parapsíquicos, mediúnicos, embora se considerem espiritualistas e espiritistas, o comportamento é vinculado aos estratagemas e disfarces do materialismo. A incerteza da interdependência do espírito ao corpo, o ativismo religioso mediante ao qual inúmeros crentes aceitam o céu, porém, preferem desfrutar a terra. Fazem que, ao despertarem, em vez de intentarem recompor as peças das lembranças, atirem-nas ao calabuço sombrio do esquecimento, informando o tratá-se de sonhos e, dessa forma, não merecendo consideração. Outros apelam para as explicações psicanalistas, bastante valiosas, mas não únicas ou nem sempre convincentes. A experiência que iremos viver ficará impressa nos painéis da consciência de Davi, qual ocorrerá com os outros companheiros. Dependerão os resultados da interpretação que lhe deem, a qual lhes influenciará o comportamento a partir de então. O exercício correto da mediunidade, a vivência dinâmica dos postulados espíritas, constitui recursos preciosos para o trânsito seguro e lúcido entre as esferas físicas e espirituais. Ernesto e Dr. Herman deram entrada no recinto, conduzindo o médio adormecido, que exalava odores pestilentos, resultado das libações alcoólicas e dos excessos sexuais. E mantado em seu perispírito, identificamos um ser amorfo, lânguido, desagradável, que se apresentava igualmente intoxicado. Um abraço, meu irmão. Até amanhã, se Deus quiser e ele quer. Com a terceira parte do livro Trilhas da Libertação, por Manuel Filomeno de Miranda, uma psicografia de Divaldo Franco. No capítulo Socorros de Emergência. Até mais.